Eu tenho uma pergunta, né? Como é que você começaria essa série? Eu acho que... Falando... Sobre as minhas atitudes Sobre... Me julgando, sabe? Irmai, o monstro, que não sei o que e tal E vai passando, sabe? Vai mudando assim, todas as pessoas falam mal e depois... Me conheceriam Tudo falando família, ciclo próximo Você é o Batman da vida deles E pra quem não te conhece de cara, eu já sou purinho, sabe? Isso vai ter que verá Trabalhado, todo mundo Na verdade, eu vou entrei Irmai Vocês vão ter que Survey Pra que fazer Não, eu vou aceitar Tudo bem Te natürlich